Música 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 Luva de pedreiro, graças a Deus, aqui é Vasco, meu irmão Nome do pai, do filho do Espírito Santo, melhor jogador, graças a Deus Aqui é brasileiro, aqui é destruidor de desumilde, meu irmão Aqui é destruidor de desumilde, meu irmão Ó, vem Hoje, a line desumilde pediu revanche e trouxeram mais um Então, o luva de pedreiro, o canela de alfinete, teve que entrar em ação Deixa o likezão, vamos jogar contra a line Desumilde, todo dia desumilde, e agora? É a semana dos desumilde, aqui no canal do Rafa Eu olho pra uma esquina e eu vejo um desumilde Então deixa o like e vamos pro vídeo E olha aí com quem que tamo falando Toda hora invadindo meu Discord, toda hora querendo espaço pra falar O que que tá acontecendo aí? Uai, pegou da última vez lá, com aquele cabaço dos erros lá Não sabe subir um capo Como é que é aquele cabaço dos erros? O cara não sabe subir um capo O cara não sabe subir um capo e agora quem que você... Ah, like, você não tá aí na gangue dos desumildes Você não tá... Eu cheguei! Eu cheguei! Eu falei que era pra você parar de andar com gente desumilde Eu falei, esse cavaleiro é desumilde Ele cheira a facação de você Ser desumilde é muito bom, você é desumilde é muito bom Posso chegar todo mundo aqui e sair de boa Ah, você gosta então de toxicidade em jogo online Você vai tomar um tapa bem dado do luva de pedreiro hoje, meu irmão Graças a Deus, em nome do Pai do Espírito Santo, o melhor do mundo É jogador do Vasco, graças a Deus E o Remer aqui, meu irmão O Remer Oi! Eu falei... Você tá andando com esses caras aí? Você sabe que esses caras não é boa companhia, pô Não, eles são... Daqui um dia você tá pichando o muro Daqui um dia você tá tocando a campanha da vizinha E tá sendo correndo, pô Rafa, antes você fala alguma coisa com o meu Cristo Tem que falar primeiramente com nós Chegando as ideias com nós Você já quer as ideias, poucas ideias, irmão Aqui é o único pedreiro em nome do Pai do Filho Graças a Deus, o melhor do mundo Eu quero, ó, os três de um lado e eu vou do outro E, ó, é sem ideia, meu irmão Aqui é só bala no ouvido Você quer x1 de novo? Nós vai, é bala no ouvido, entendeu? É bala no ouvido que a gente trabalha Sou o melhor de todos, graças a Deus Irmão, eu vou amassar hoje a churrasquinha de desumido, meu irmão Cês tão ligado que eu tenho aqui uma, ó Tem aqui o grill aqui já preparado pra sair pro desumido de hoje, aí, ó Ó, três aqui, já tem três É um pra cada Churrasqueira, controle remoto Ele toma só um tapa, mano Ele fala, fala, fala Não faz bode nenhuma, tá É pior que o político Que isso? Já vai tirar o crocodilo? Nossa, que crocô Eu vou esperar aqui em cima, hein Crocodilo Dante Bora, bora Quem que vem primeiro? Quem que vem primeiro? Esse cara aqui? É, 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 vamos lá Ó, câmera aéria aqui, ó Já caiu um drop ali Mandei bandeirão Bora, é, dá na cara dele ali Aí ele só fica atrás do gelo, pô Rapão, sempre ruim, cara É, pô Vem, vem, vem Vem pro forte, rapão Já tá com... Tá assistindo os vídeos com o outro? Sim, tá usando a delasco Ai, meu Deus É o pior do senhor Que lindo Que lindo Que lindo, rapão Que coisa Toma isso, é isso Seu lixo Luba de pedreiro, graças a Deus Melhor do mundo Luba de pedreiro, graças a Deus Perceba, cara O cara, já foi deserdado no file, cara É um nerd que esse cara é, mano Já passou de tempo Não, 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 não Luba de pedreiro, graças a Deus, né Não, ele vai ver Ai, não Não, não Luba de pedreiro de graças a Deus, né Se perdi, dê titinho, na fonte Não perdi dedo na farofa, não Que eu to vindo Olha lá, na loja, irmão Onde tem que ter que ser Não? Pra tu entrar pro grupo do Dudão E tu tem que matar esse cara, velho Tá seguir Vai Meu Deus Que coisa linda Vai ter na destra, vai ter na destra aqui rapaz Ele tá em choque Ele tá em choque, ele tá em choque Aí ó Lá vai o line Pera aí, atirando em mim aqui O cara tá louco ali, tá atirando em mim Pô, dá uma geladinha então Pode ir? Pode ir É Webby, tá louco? Dê um tapa na cara que você vai ver Sim, tá louco Para aqui Webby, ó Segura aí, segura aí Seu safado Seu safado Eu tava correndo embora Eu tava correndo embora Vai, lá vai o like Valeu, like eu nunca despedi Ah mano, esse bicho só fica no analógico Viado Meu Deus do céu mano O cara tava nem na hora andando de lado Pô, o cara tava nem na hora andando de lado Pô, na moral velho, cara é parido Que que é isso Só sabe andar no analógico Esse, esse é o Youtube que vocês assistem Você só sabe, fica no chão aí, ó Fica no chão aí, meu irmão Só só não comer grama do chão aí, meu irmão O like não troca um, eu já falei Não, é, cadam Vai lá lá, que morri pra esse lixo aí Ah mano, olha o eb Eu não vou não Para de ser chorão, cara Para de ser chorão, cara Que que foi isso, seu carbole Vai tomar de luspo hein Olha o analógico, players Eu é que digo Não vai ver capto single lag do KIDAKIDAU O que que o KIDAKIDAU AAAAAA Eu não falei rápido Meu Deus Ai, não Ai, não Ai, não Tô com 67 de dano, viado KIDAKIDA eu não troquei e te deitava na cara todo dia deixa em primeira vez olha lá Vitor mas só uma olha lá ooooooooooo que cara que te teve um tiro cara que o pego na rua rapaz é um tapa na sua cara esse mês não tem salário pro editor minhas regras meus julga minhas regras meus julga eiii eu não sou um rebinho não cara ai eu não sou um rebinho não Eu não fui de Cracodino com você não Ai, cala a boca, por que, Rafa? Agora que acabou a brincadeira. Vai, 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 não, agora vem de normal, agora vem de normal, que eu fiz tragédia aqui. Ah, velho normal não. Ah, olha esse crocodilo aí, cara. Cê começou, cê termina. Cê começou, cê termina. Cê começou, cê termina. Entendeu? Cê começou, cê vai terminar. Ai, que que eu passei? Cê não se vai ver na tua cara agora. Então vem, parceiro. Ai, 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 no soco, 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 soco. O Jet Li tá louco, meu irmão, o Jet Li tá louco. Dá um jab nele. Dá um jab nele. Dá um jab nele. Vai, vai, vai. Ah, botou 6x7. Ah, bicho. Que isso, cara, cês são sujos. Só assim pra derrotar o Luba de Pedreiro mesmo, o melhor do mundo, graças a Deus, jogador do Vasco. Dá um jab nele, dá um jab nele. Pena. Mano, esse Rafão, eu vou falar. Toma. Ó, bota o gel pra começar o x1, ó lixo. Vem cá, japonês, vou tomar um chá aqui. Tá bota a cara, Fão. Sai espiadinha, sai espiadinha. Tô só espiando. É o BBB aqui, ó. Ele já tomou um já, pai. Já? Já lá. Já, pô. Já tomou logo na caruda. Já tá aí só. Ei, cuidado. Ei, ei, ei. Eu fui no quadro do líder. Eu tava indo no quadro do líder e queria ver se a Zodipicão tava lá. Tô espiando, tô espiando, tô espiando aqui, ó. Tô me espiando. Cadê esse cara, véi? Olha lá, fi. Socorre, passei. Socorre, passei. Ele tá maluco. Bora, bota a cabecinha, bota a cabecinha. Toma. Toma. O cara só puxa analógico, mano. Só puxa analógico, mano. Agora você vai lutar com o Jack Chan. Nude. Play Station. Play Station. Vai, Nude. Vai, Nude. Vai, Nude. Apenas a letra começa de cuda. Eu não estou suportando mais. Que isso? Cadê o Ralfoldo aí? Bora, japonês, bora. Estou com muito raiva desse japonês aqui. Aaaaah. Aaaaah. Ave Maria. A Croca, ó a Cuca, ó a Cuca aqui, meu irmão. Tá matando a Croca? Ih, ele ficou com 10 minutos. Ai, seu lixo. No saco mesmo, rapaz. Vai, like. Matei ele, like. Matei ele, like. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ai, foi de bocão, hein. Ai, foi de bocão, hein. Ai, foi de bocão, hein. Eu errei Rude! 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 Quem que era Rude em 2021? Você! Aaaaah! Olha a movimentação, Black Pair! Black Pair! Pega, pega a movimentação! Já tomou, já tomou. Já tomou, já tomou. Já tomou na garganta, já. Pacão, pacão. Olha lá, já tomou mais um. Já tomou mais um. Que coisa linda! Nossa senhora! Vai, pode ir, amigo. Vai, toma uma sapatada. Vai, toma uma sapatada. Nossa senhora! Deixa eu ligar aqui pro Samu. Não, já! Vai aí, vai aí, ó, lixo! Mano, o cara buga a pizza demais, velho. Meu Deus, cara. Nunca troca. Vai, salva, 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 salva! Vamos, 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 não, hein! Garota! Pega lá do teu canha, ó! Olha o nosso... Vai! Vai! Garota! Ih! Ih! Vibrei pra lá, vibrei pra cá. Ih, é tapar. Ai! Ai! Que isso? Quem tá segurando mais é analógico? Nossa senhora! Olha isso! Tira o gel! No jab! No jab! No jab! Pô, esse Rafa é um traíra doido. É pra ir no jab! Que coisa linda! Eu? Vambora! Nossa senhora! Meu Deus! É um monstro! É uma lenda! É uma máquina! É que eu vou jogar esse aqui não, perdão! Meu Deus! Tua skill com sete aí de dano! Que onda é essa? Olha ali em 5 vezes o cara! W! Rekarrescendo o bitch! W! Cabelinho da vó! W! Mano, deixa eu ir uma vez também, né, vó! Vai lá, vai lá, vai lá! Por isso que ele fica nas costas, me batendo que nem um... Bate nesse cara aí! Vai lá, vai lá, vai lá! Pode ir lá! Pode ir lá! Pode ir lá! Só puxa na lógica, cara! Cara, que cara... Cara, que etário, vé! Por isso que eu... Vem então! Vem então! Vem então! De um lado! Rafaão, uma lenda! Do outro lado, apenas o Evinho! Que isso! Aaaaaah! Que seu lixo! Vem seu lixo! Vem seu lixo! Vem! Vocês viraram o Chukasquinho meu, cara! Pelo amor de Deus, vocês não jogaram nada! Os desumildes venceram novamente! Não seja humilde! A humildade não te faz chegar em lugar nenhum! Os desumildes estão ganhando! É nóis! É nóis! Encerra o vídeo com essa frase do like aí, mano! Receba, cara! Tchau, tchau!